Olá, uma das principais queixas dos pacientes quando chegam no nosso consultório é sobre o aparelho digestivo, sobre a sua digestão, sobre evacuação, sobre gás, uma série de queixas. E com a idade, realmente, o envelhecimento do aparelho digestivo vai acontecendo. Para conversar sobre isso, nós trouxemos hoje a nutricionista Isabel Costa Beber e vamos conversar com ela. Doutora, como é o envelhecimento do aparelho digestivo? Nosso aparelho digestivo começa a envelhecer com 27 anos, assim como os demais órgãos do nosso corpo. E isso vai perdendo a capacidade de digerir os alimentos. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em alimentação, a gente pensa como que a gente vai nutrir as nossas células, né? Então, a gente come os alimentos. Os alimentos não são nutrientes, porque as células precisam nutrientes. Os alimentos, muitas vezes, são agressores à nossa célula. Para chegar o nutriente dentro da célula, ele precisa ser quebrado. Para ele ser quebrado, ele precisa de funções. Então, ele precisa do ato físico, que é a mastigação, que é a primeira quebra dos alimentos. Aí, depois, a gente vai ter a parte química, que são as enzimas. Então, quando a gente mastiga, a gente fraciona em pedaços pequenos. Aí, as enzimas, a primeira saliva, já faz a primeira função, que é a quebra do carboidrato. As pessoas, às vezes, têm pouca salivação, né? Sim, porque mastigam pouco. E a mastigação estimula a salivação. E isso, quando a gente vai envelhecendo, é muito importante, porque a gente vai ficando com a boca mais seca. Porque também, com envelhecimento, a gente toma menos água. E menos água vai fazer menos saliva. Então, na mastigação, ela tem que ser priorizada em todas as fases da nossa vida. Ou seja, a pessoa de idade tem que mastigar mais ainda. Mais ainda para produzir. Com calma e mastigação. E tomar água. Tem que tomar água longe das refeições, porque a água vai também estimular isso. Então, a mastigação faz a primeira quebra. Aí, depois, nós vamos ter as enzimas, né? Então, a primeira é a saliva, que quebra o carboidrato. Os açúcares todos. Eu sempre brinco com os pacientes que, quando a gente come muito rápido, a gente já perde 40% da quebra desse carboidrato. Ou seja, a boca faz 40% da quebra do carboidrato. 40% da quebra do carboidrato. E por que ele quebra na boca? Porque o nosso cérebro precisa de glicose rápida. Então, ele quebra rápido para fazer com que a gente tenha uma saciedade mais rápida. Porque a boca é próximo do cérebro. Então, tem que ter essa quebra rápida, justamente já para dar o estímulo de saciedade. E a gente consumir menos. Ou seja, mastiga depressa, vai comer mais, vai engordar mais. Com certeza. Vai chegar mais devagar. Vai ter uma saciedade. Chega no cérebro o açúcar. A calma. Só se faz logo, tá bom assim. Exato. Interessante, viu? Só a mudança na mastigação pode determinar toda uma mudança de engorda e emagrece, né? Sim, com certeza. E depois da boca? Daí depois a gente produz a saliva. Daí a saliva também empurra o alimento que desce todo o esôfago, o laringe e vai chegar no nosso estômago. O estômago, a gente tem um muco que se reveste ele e dentro dele nós temos uma substância super ácida, DPH 2,5 e é mais ou menos 30 ml. É bem pouquinho. O que acontece com esse ácido clorídrico? A gente vai perdendo com a idade. E antigamente se perdia mais tarde, em volta de 50 anos. Hoje, com o estilo de vida das pessoas, com o estresse, as pessoas perdem mais cedo. Então, hoje com 30 anos já tem queixa no consultório de má digestão. A pessoa fica com arrotos repentinos assim. Então, isso é uma questão de má digestão de proteína. Por quê? Porque o ácido clorídrico é o lugar que vai quebrar a proteína em aminoácido. E essa proteína, se ela entrar íntegra no intestino, ela vai ser mal digerida. Vai ser putrefada. Vai ser putrefada e vai, muitas vezes, causar alergia alimentar, inflamações no nosso corpo. Então, essa proteína tem que ser quebrada em aminoácido para entrar no músculo. Você vê assim, né? Muitas vezes, as pessoas de idade, chegam assim, ah, eu não gosto de carne. Porque, na verdade, é a falta do ácido. Porque se ela estiver com ácido, ela vai digerir. Como ela tem pouco ácido... Ela perde o desejo de comer proteína. E isso é o que a gente mais vê no consultório. E falta proteína para os músculos e para o cérebro. Sim, exatamente. E o ácido clorídrico, que ele não quebra só a proteína. O ácido clorídrico, ele é um bactericida. Então, por exemplo, se você come um alimento que está contaminado, o ácido clorídrico tem a função de matar antes de chegar no intestino. Sim, a senhora coloca a salada, coloca vinagre para matar os bichinhos. A acidez do vinagre é 15% da acidez do ácido clorídrico. Eu imagino, se você tiver bastante ácido clorídrico, vai matar tudo. Não precisa ser tão... Não precisa ter vinagre. Não precisa ser tanto higienizado a alimentação, se você tiver muito bem de ácido. E a absorção dos metais também, né? Dos metais, dos minerais, né? Então, o cálcio... Muitas pessoas se preocupam tanto com o cálcio, de tomar cálcio, tomar cálcio. Se está mal de ácido clorídrico, esse cálcio não vai ser absorvido. É interessante, viu? São coisas que são casadas, né? Então, o processo digestivo, ele é fundamental para a gente... Anemia também, o ferro também, né? A pessoa não absorve bem o ferro, vai ter anemia. Muitas vezes a gente vê no idoso, osteoporose, anemia. Pelo trato digestivo envelhecido, que ninguém tratou. E é uma coisa interessante que eu noto aí, já falando como médico, né? Olha, 50, 60% das pessoas de idade chegam no consultório tomando aqueles inibidores de produção, de inibidores de bomba de prótron, inibidores da produção de ácido clorídrico. Melhora o sintoma local da acidez? Mas, na verdade, piora tudo o resto do organismo. É que, tomando esses medicamentos, que hoje é livre o acesso na farmácia, você vai ter menor produção de aminoácido para o músculo, vai gerar uma sarcopenia, porque a pessoa vai gerar barriga e vai gerar menos músculo, né? E menos cérebro também. E menos cérebro, diminui memória. Sim, nós precisamos da B12, né? Então, vai ter menor absorção da B12, vai ter menor absorção de ferro, de cálcio, de outros minerais também. Vai ter problema de ossos, né? Assim não absorve cálcio, claro. É, então, assim, outro detalhe importante, as pessoas tomam muito líquido na refeição. Nós temos em torno de 30 ml de ácido clorido. Então, as pessoas que tomam 2, 3 copos de água, e às vezes, muitas vezes, não é água, é refrigerante, né? Que tem um pH bastante alterado, isso tudo vai fazer... Modifica, dilui todos os recursos. Tu imagina, tu bota lá, é 30 ml, tu põe um copo de 300 ml, uma latinha, 300 ml. Quantas vezes tu dilui o ácido clorido? Nossa, 10 vezes. 10 vezes. Então, vai ter a capacidade de quebrar a proteína? Não. A proteína vai putrefar no estômago, vai gerar gases, né? Vai gerar... Falta o gás, dá acidez e vai dizer que é por causa do excesso de ácido. Vai ter azia, vai ter pirose, né? É muito comum isso, é falta e dá sintoma de acidez. Exatamente. E daí, isso tudo vai gerar má quebra de nutrientes, né? E toda vez que você come o alimento e não quebra em nutriente, ou você vai ter processos, doenças relacionadas a isso. Entendi. E aí, depois, vamos adiante, então. Você vai ver o que... Isso é só na parte da quebra do alimento, né? Já chegamos no estômago ainda, estamos quebrando ainda, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós trocamos 50 milhões de células todo dia. Todo dia, 50 milhões. 50 milhões. E para cada célula, a gente precisa de 44 nutrientes. Então, o quanto é importante a gente escolher bem os alimentos, não ser monótonos os alimentos, porque também a escolha é importante. E também a quebra desse alimento. Se a gente comer sempre os mesmos alimentos, a gente já diminui a possibilidade de chegar nos 44. Se a gente quebra eles inadequadamente, também diminui a capacidade de gerar 44. Ou seja, pão com margarina não tem nada. Não tem nada. Não tem dois. Não, tem só o carboidrato, mas nada. É nutriente mesmo. Não, e ainda muito pelo contrário. Tem dois que não prestam, né? Que é a gordura trans e o trigo. É a gordura trans da margarina e o trigo alterado, entendi. E aí, sai do estômago, vai para o dodeno. Vai para a parte onde a gente vai absorver grande parte dos nutrientes, que é o intestino delgado, né? O dodeno. Então, ali o alimento sai... O nosso corpo é muito inteligente. A gente tem um pH alcalino na boca. Depois, no estômago, nós temos o pH ácido. E daí, depois nós temos a vesícula biliar, que estocou a bile, que veio do fígado. E daí, quando o alimento sai ácido do estômago, a bile dá um jato de bicarbonato, que é para quê? Para emulsificar, para quebrar as gorduras, né? Junto com o suco pancreático. Junto com o suco pancreático, né? E daí, o que faz isso? Faz com que os alimentos, então, cheguem no dodeno com o pH alcalino para ser absorvido. Isso é muito importante. Por exemplo, quando a pessoa retira a vesícula, isso vai ter uma alteração. Porque a pessoa já não tem esse jato de bile e vai ter problema com a absorção da gordura. E ao longo do tempo, ela vai começar a engordar e não vai saber por que ela está engordando. Porque a gordura não está sendo digerida. Porque a gordura não está sendo digerida. E aí, você tem os outros 40% do carboidrato pelo suco pancreático. Exato. E a proteína também, né? Pelas pepsinas. Ah, sim. Tem um jogo. O organismo é muito interessante. Ele faz um balanço, né? Boca alcalina, estômago ácido, do odeno alcalino e depois no intestino grosso. Fica ácido de novo. Fica ácido de novo. É. Então, tem todo esse balanço. Se a gente perde esse balanço, também prejudica a absorção. E a absorção no intestino, então, ela é complementada quando tudo isso está funcionando, né? E aí, chega no intestino grosso. Daí, chega no intestino grosso, onde a gente absorve a água, né? As fibras também, né? E daí, forma o bolo fecal para ser eliminado. E aí, tem as bactérias. Eu sempre brinco com os pacientes. Você faz química física, né? Que é a mastigação na boca. Química no estômago e do odeno. E biologia no intestino grosso. Sim, nós temos um quilo, 15 quilos de bactérias no corpo, um quilo e meio no intestino, de bactérias. Imagina só um quilo e meio de bactérias no intestino. E se você perder essas bactérias que são de baixa fermentação, não pode fazer nada? Na verdade, no intestino nós temos as duas, né? Nós temos as bactérias gram-negativas, que são as putrefativas, e as gram-positivas, que são as fermentativas. Nós precisamos do equilíbrio das duas na nossa microbiota. Porque daí o equilíbrio das duas, uma faz a putrefação daquilo que não precisa para ser eliminado. E a fermentativa faz aquilo que vai fazer a absorção daqueles minerais que nós estamos precisando. E na mucosa intestinal é muito importante também, porque a gente tem produção de hormônios, de enzimas. Por exemplo, a lactase, né? Que hoje é tão falada em tolerância à lactose. A lactase é produzida nas vilosidades intestinais, né? Então a pessoa, por exemplo, muitas vezes tem alterações nas vilosidades intestinais, ela vai ter menor produção de lactase. E com isso vai ter dificuldade de consumir leite e derivados, né? Também na mucosa intestinal nós temos 90% de produção de serotonina. Que é um neurotransmissor que nos dá bom humor, nos equilíbrio para dormir à noite com a melatonina. Então o nosso intestino é fantástico. Ele é produção de neurotransmissor, de hormônio, de enzimas, né? E a gente precisa ter um equilíbrio dele para tudo funcionar. Então vocês viram como é muito interessante. Aguarde no próximo bloco que nós vamos conversar sobre quais coisas precisam ser repostas. Como nós vamos fazer tudo isso aqui no Viva Bem. Só um pouco. Voltando com o nosso programa, vamos conversar com a doutora Isabel Costa Beber, que é nutricionista funcional. Doutora, nós falamos na primeira parte do programa, como é que a digestão é feita. E vocês viram como ela é fantástica. Vamos falar um pouquinho agora com a idade, com o envelhecimento, quais são os elementos que nós vamos precisar colocando. Pode colocar para nós? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que o aparelho digestivo envelhece e que a gente tem que tratar ao longo das fases da vida da gente. Então ali terminou a adolescência, ali em torno de 27 anos a gente já tem que pensar em mudar hábitos alimentares. Ou seja, o primeiro órgão que nós temos que tratar de envelhecimento é o próprio aparelho digestivo. É o aparelho digestivo e não ficar pensando em ruga, cabelo branco, que é só estético. A gente tem que pensar que se não tiver bem o aparelho digestivo... Vai dar ruga e vai dar cabelo branco. Vai aumentar cabelo branco e ruga, né? Entendi. Bom, também é importante cuidar disso, né? Mas o interno também, senão não funciona o segundo. Então assim, pegando o gancho do cabelo e unha e rugas, então os primeiros nutrientes que a gente nota assim, que com envelhecimento a gente vai perdendo, é colágeno. Então colágeno, antigamente a gente achava que gelatina repunha colágeno. Hoje a gente sabe que gelatina não serve para nada. Gelatina é uma macromolécula. Como eu falei, macromolécula não serve para nada. A gente precisa de molécula pequenininha, aminoácido. Então foi se quebrando a molécula da gelatina, se fez o colágeno hidrolisado. Ainda se descobriu que o colágeno hidrolisado serve mais para articulação. Não é tão eficaz na pele. Sim, mas são 20 tipos de colágeno no corpo, por isso que não serve tudo para tudo, né? É, então assim, daí a gente quebrou de novo, foi quebrado o colágeno em pedacinhos menores. Daí esses pedacinhos menores hoje que a gente tem no mercado, peptídeos de colágeno, né? Esses peptídeos de colágeno, então, tem uma ação mais efetiva no cabelo, nas unhas e na pele, né? No afinamento de rugas. E isso é importante repor, porque o colágeno a gente vai perdendo muito com a idade e poucos alimentos repõem o colágeno, né? Então no consultório a gente trabalha oferecendo esses alimentos, repondo com suplementação. O segundo alimento é o silício também, né? O silício é um mineral que eu sempre brinco com os pacientes, é areia na praia que puxa água. Então o silício faz com que o nosso corpo se mantenha bem hidratado. Ou seja, a pessoa pensa que falta de hidratação e falta de água. Só que a água entra e sai, quem segura... Quem segura é o silício, e isso a gente perde muito, então. E ninguém fala em silício, né? É, então o silício também tem que repor. Dois alimentos que são bem importantes de silício é a aveia, né? E o segundo chá de cavalinha. Mas são alimentos que a gente não tem o hábito de comer diariamente, né? E pra comer e pra conseguir repor ele, a gente precisa de um volume grande desses alimentos. Depois nós temos vários outros alimentos, vitamina D, né? Então a gente sabe hoje que com o envelhecimento a gente tem que cuidar da massa óssea da gente, né? Então se expor ao sol, comer alimentos fonte de vitamina D, que não são muitos hoje, mas a gente orienta no consultório. A gente fala muito sobre a vitamina D, o clássico é falar da vitamina D em relação ao cálcio, aos ossos, né? Sim. Mas ela tem outras ações importantes hoje, sim. Imunológicas, né? Patrimonológicas, né? Hormonais, né? Então a vitamina D hoje é chave. A vitamina B12 também, porque a gente vai envelhecendo o estômago, vai tendo menor fator intrínseco, menor capacidade de absorver a B12, aí começa a afetar a memória, começa a afetar neurônios, né? Começa a dar dores musculares. Então assim, na verdade são vários nutrientes, vitaminas, para fazer reações químicas, para a comida poder ser quebrada melhor. Por isso que a senhora falou da variação dos alimentos, né? Muita variedade e outra coisa, os alimentos hoje estão muito desvitalizados. Nós temos um estresse alto, alimentos desvitalizados, porque hoje são poucos alimentos que a gente consegue ter de qualidade boa, né? Porque hoje a maioria tem agrotóxicos, tem hormônios. Então assim, estresse alto, alimento desvitalizado, quase sempre a gente precisa aportar suplementos, para manter uma qualidade boa de nutrição. É porque a conversa clássica é assim, não, na comida tem tudo, né? É que os estudos que a comida tem tudo, são estudos de 1950. É. Não se faz mais estudos hoje, de quanto tem de vitamina C, de quanto tem de cálcio, quanto tem de, seja lá o que for, dentro dos alimentos. Eu acredito, pode comer, só a opinião pessoal, de que não se faz, porque vai mostrar que não tem nada. É. Entendeu? Porque a gente vê que os pacientes comem e faltam. E além do que não tem, o problema do que tem, que são os agrotóxicos, hormônios, pesticidas, vacinas. Então ao invés de estar nutrindo, nós estamos nos agredindo com a comida. Sim, e estresse alto, né? Porque hoje todo mundo trabalha mais do que poderia trabalhar, né? A gente está... No ambiente inóspito, né? Nós estamos trabalhando hoje, a maioria das pessoas trabalham 12, 15 horas, né? Dormem pouco, porque daí chegam em casa, ainda tem que responder e-mails. Então assim, sono prejudicado, não tem muito tempo de fazer atividade física. Come mal, porque comida, a gente come o que dá, né? Trabalha muito e qualidade da alimentação ruim. Então tudo isso prejudica todo o nosso processo de envelhecimento. Para os nossos espectadores. Eu acho que em primeiro lugar, a gente tem que ter um estilo de vida mais saudável, né? Então a gente tem que escolher os alimentos de boa qualidade, ir nas feiras orgânicas, comprar alimentos orgânicos, se hidratar bem, manter boas práticas de não estresse, né? Caminhar num parque, que nem nós estamos hoje num lugar lindo. Atividade física, né? Caminhadas, bicicleta, achar uma atividade física que a pessoa realmente goste de fazer, que seja prazerosa. É necessário ser atleta, viu? É botar o corpo em movimento. Atleta é atleta. É sair da monotonia, né? É dar dois mil passos por dia, né? É, no mínimo. E escolher, então, alimentos diversificados da estação, né? Porque muitas vezes a gente vai no mercado, não sabe o que vai comprar. Compre o que está na estação. O que está na estação está mais rico em nutrientes, né? E tem menos agrotóxicos. Tem menos agrotóxicos. Se for plantar fora da estação, você tem que usar mais produto químico. Com certeza. O da estação tem menos produto químico, né? Cuidar dos pensamentos, né? Sempre ter um bom astral, né? E suplementação. Sempre que for necessário, deve ser usado. É, porque os alimentos são subnutridos. Os alimentos hoje são fracos em nutrição, perto do estilo de vida que a gente tem. Eu sempre digo para os pacientes hoje. Um paciente que normalmente não precisa de suplementação é aquele paciente que está morando aposentado, está morando num sítio, tem a sua horta, está bem de vida financeiramente. Esse paciente vai ter um nível de estresse que os nossos pais tinham antigamente, né? Está para fora, está em um ambiente tranquilo. Esse paciente pode tirar tudo da comida, porque ele vai precisar, ele está sendo menos exigido da alimentação, né? Ele tem a sua própria horta. Ele tem a sua horta lá, orgânico, né? Nós esquecemos de falar de nutrientes também, das gorduras boas, né? Porque os neurônios, 60% do nosso cérebro é gordura. E o nosso neurônio, ele precisa de qualidade boa de neurônio, de gordura. Então, assim, a gente precisa da família dos ômega 3, do ômega 9, do ômega 6. Então, assim, a gente precisa ter peixes no cardápio, nozes, castanhas, abacate, açaí. Aí as pessoas falam, ah, doutora, mas abacate engorda. A gordura engorda se ela for adicionada de açúcar. De açúcar. Se você botar açúcar no abacate... Aí não presta. Mas se colocar o abacate puro, ele é super saudável, né? Então, assim, priorizar também gorduras boas no momento que a gente vai envelhecendo, né? Por quê? Porque essas gorduras também vão manter os nossos neurônios mais ativos. Consumir ovos também, né? A colina dentro... Ovo caipira, né? Ovo caipira, com certeza. Ovo de grande a gente tem menos. Ovo de preferência da ferinha, orgânico, caipira, criado de galinha solto, né? Então, escolher bem os alimentos. Escolher poucos aditivos alimentares, porque os aditivos alimentares, eles são muito tóxicos para o cérebro, né? Então, assim, evitar adoçantes. Porque as pessoas acham que o adoçante é melhor que o açúcar. O melhor é nada, gente. Mas se der tomar, consumir, consuma um pouquinho de açúcar. Adoçante, tem que cuidar muito o tipo de adoçante. Entendi. É porque vocês veem esses adoçantes... Na verdade, eu sempre digo que o paciente... Eles fazem alteração do paladar. É, é verdade. E daí a pessoa faz o quê? Ela começa a aditivar mais sal, mais pimenta. Então, cuide em casa. Se você está adicionando muita pimenta, muita mostarda, muitos temperos químicos, você já deve estar com uma alteração. E essa alteração de paladar, se você não trata, ela vai para o olfato. Você começa a perder cheiro. Você não sente mais cheiro das coisas. Isso também é tratado no consultório. E o cérebro começa a ter menos informação e pedir menos informação em relação ao que tem... E já é comprovado hoje que, através da microbiota intestinal, a gente, com o consumo do adoçante, a gente engorda, sim. Não pela via direta, mas pela via indireta. É, até a gente pode fazer um programa depois sobre aditivos químicos, né? E quantos aditivos químicos hoje aumentaram essa obesidade que a gente tem hoje. É, porque realmente a gente nota historicamente que depois que mudou o hábito a alimentar, mudou a... Aumentaram, cresceu a quantidade de pessoas obesas, né? É, realmente. Então, nós estamos vendo que a parte da alimentação, o envelhecimento do aparelho digestivo são fundamentais. Praticamente todas as outras queixas dos pacientes têm origem na alimentação. Ou seja, se o fornecedor é ruim, a obra é ruim, né? Você tem. Independente disso, né? Então, eu queria agradecer à doutora Isabel Costa Beber a sua presença no nosso programa. Eu acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que nós vamos ter que voltar nesse tema, porque esse tema é fundamental e nos comprometemos a falar sobre os aditivos químicos. E eu aguardo vocês no próximo Viva Bem, aqui na TV. Viva Bem, aqui na TV.